Olha isso, olha isso, uuuhhh, que era? E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera é dia de velocidade e eu pretendo nesse vídeo bater o recorde Vamos tentar bater o recorde Bom, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é um fusqueta moleque É um fusca de arrancada, como vocês podem ver aqui, o pneu traseiro é mais largo Para dar aderência na tração do carro E temos aqui também esse suporte, se o carro empinar Esse suporte acaba segurando ele para ele não virar para trás Galera, eu não sei se tem pessoas aí que entendem sobre drag Que é aquelas corridas de arrancada, aquela competição de arrancada Quanto que um fusca desse pegaria? Eu sei que tem carros que pegaria aí na arrancada 400, 500 quilômetros por hora Que é aqueles que tem a rodinha de bicicleta na frente, tá ligado? Aquele bicão Eu até pensei em usar ele Mas não, nós vamos usar esse carro tradicional no Brasil Que lá no México até hoje é táxi Bom Cara, eu quero bater o recorde de velocidade Quem acompanha os vídeos de velocidade aqui no canal Já viu que a gente chegou em velocidades extremas Coisa que na vida real seria impossível de acontecer Eu acho que só um jato Já tem a capacidade de atingir a barreira do som, né? A velocidade Que é acima dos 1.200 quilômetros por hora Não sei se ele passa disso Eu acho que um ser humano não aguentaria Não é à toa que o cara até meio que desmaia, né? Dizem que desmaia, não sei que eu nunca Eu nunca Ultrapassei a barreira do som, moleque Só no jogo Pelo menos o moleque aqui não desmaia Galera, seguinte Antes da gente fazer esse teste maluco aqui Vai na descrição se você joga GTA Online E precisa de grana Joga no PC ou no 360 ou no Playstation 3 O pessoal lá tem pacotes bem legais lá Que vai te dar suporte dentro do game Você vai poder comprar tudo que você quiser, moleque Sim Pode parcelar no cartão E pagar no boleto Então CheckMods é a sua solução Ó, eu não tô com o velocímetro aqui Mas depois a gente vai colocar Eu só vou dar uma esticadinha na rua É meio complicado ter uns carros aqui Ó Ó Já deu pra sentir, né? Já deu pra sentir que o fuscão aqui do Dinata É bruto, moleque Ó, ó O problema é que ele não é um carro baixo Esse é o problema E se ele não empina Ele acaba se arrabiando um pouquinho Mano, onde seria um lugar bom pra mim dar uma esticada Tentar dar uma esticada aqui Ó Mano, aqui não dá, velho Na cidade não dá Ó, seguinte Acho que tem uma Deixa eu ir numa Ó, a gente tem um retão lá, ó Tá vendo? É aquele retão que a gente vai tentar pegar a velocidade máxima dele Mas Aqui na cidade Só pra vocês terem uma noção Ó, talvez nessa ponte a gente consiga Dar uma acelerada Mais do que o normal, ó Tão vendo? Eu não sei se ele vai segurar, mano Ó, é muito difícil segurar esse carro Ó, ó, ó Olha isso Olha isso Olha isso Caralho 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 Eita Arrancou, arrancou Vocês viram aí, né? Vocês viram aí que o bagulho é doido Mano, ele rabeia demais, velho Ó Mas dá pra segurar Dá pra segurar Não deu, não deu, não deu, não deu O motor, o motor Tá dando pau Caralho Para, maluco Caraca Moleque Ai, meu Deus Deu pau no carro Caraca Pegou fogo Pegou fogo no motor Ó, seguinte Agora eu vou colocar velocímetro Aqui nesse retão Eu acho que eu não vou conseguir pegar o máximo que eu quero pegar Mas a gente vai tentar, ó Dura que é difícil segurar ele Ó, ó Ó, já Ah, não dá, velho Aqui não dá Vamos lá pra... Vamos lá pra nossa pista de teste, velho E outra coisa, galera Pra segurar esse carro Eu tenho que usar Quem joga GTA sabe Que o Frank, ele tem uma habilidade Meio que de congelar o tempo Pra você ter um controle melhor do carro E... Eu acho que só assim que dá pra gente segurar ele, ó Deixa eu dar uma esticada aqui Ó Tá vendo? Não dá pra segurar E... Mano Eu acho que quando dá defeito assim Tem que trocar o carro, velho Espero que não Espero que não Eu vou... Vamos dar uma congelada aí Porque às vezes a velocidade dele buga Eu não sei por que isso acontece no jogo Ó, vamos testar ele aqui, ó Com essa habilidade Ó, você pode ver que essa habilidade aqui, ó Ele ajuda a ter... Segurar o carro, ó Já passou da casa dos mil Eu vou tirar a habilidade Só pra vocês sentirem Ai, não dá Caraca Tava dois mil quilômetros por hora ali, velho Tava dois mil quilômetros por hora, cara Caraca, moleque Mas como eu disse, velho Vamos bater o recorde Ó, é muito difícil segurar ele, cara Ó, ó, ó Tá vendo? Não dá pra segurar Normalmente não dá, mano Vamos lá Dessa vez eu vou deixar a habilidade dele até o fim, hein Você viu que ali já pegou dois mil quilômetros por hora, cara É um absurdo isso, velho O ruim é que com essa habilidade não dá pra gente ter a sensação da velocidade Infelizmente Mas eu acho que quando pegar o máximo Eu tiro a habilidade do Franklin Vamos lá então, galera Vamos bater o recorde Vai Um Dois Três Já Vamos lá, hein Mil, 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 mil Mil novecentos Vai pegar três mil Vai pegar três Três mil quilômetros por hora Olha isso Caraca, moleque Meu amigo Caraca, mano Três mil quilômetros por hora, cara Isso é absurdo, velho Olha onde o carro me jogou Olha onde o carro chegou, velho Mano Eu tô pensando em fazer um Um rampando o mapa inteiro com esse Fusca, cara Velho Olha a demora pra chegar Três mil quilômetros por hora, galera Você sabe Mano Não tem noção do que é isso, cara Velho Acho que não existe nada nesse mundo que pegue, pegue Galera, isso é surreal, mano Isso é surreal Acho que nenhum jogo Consegue atingir Essa velocidade Que eu consegui aqui com esse Fusquete Maluco Bom Querem teste com esse carrinho aqui Com outros carros Contra Bugatti Contra Outros carros Não sei se ela vai segurar, velho Que essa velocidade não dá, não, mano Vamos lá Vai ser a última, hein, galera Vamos deixar ele pegar uma velocidadezinha Dar uma congelada Senão não dá pra segurar o carro Não tem como Ó, ela tá na casa dos mil Caraca, moleque Vai, 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 vai 330 330 330 quilômetros por hora Meu Deus Galera, é o seguinte O próximo vídeo eu vou tentar passar disso, tá Não sei se vai ser com esse carro Talvez com outro carro Talvez com outro carro Mas eu vou tentar passar disso Eu vou tentar Eu acho que um carro esportivo Um super carro Ele tem mais aderência, mano Eu já atingi 2.000 quilômetros por hora E o carro continuou reto Esse aqui, infelizmente Não dá pra gente ter aquela sensação real É, dessa velocidade Porque ele não controla, mano Não tem jeito Ele não tem, ó Ele não tem estabilidade pra controlar essa velocidade Ó, eu até tento Ó, mas ele fica rabiando muito Perde muita velocidade Porque nem chega Infelizmente não tem como Não usar essa habilidade do Franklin Tem que usar Senão não dá pra chegar a essa velocidade Que esse carro aqui pega dentro do jogo Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtem esses vídeos de velocidade Eu tô trazendo direto Já trouxe com moto Já fiz vídeo de velocidade rampando o mapa inteiro Esse vídeo tá com Um fuck milhões no canal E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não sei se vocês escutaram o barulho Porque quando eu gravo de dia aqui, malandro Tem que ficar de brana aí o som aqui em casa Enfim Bom Se inscreve Like Compartilha Até a próxima Eu tô sem camisa Porque eu fiz uma tatu aqui E é meio chato ficar botando plástico Pra botar camisa Fui!